Três chifras de chá de 240 ml de farinha de trigo, uma colher de chá de sal, três colheres de sopa de açúcar, um ovo, sete colheres de sopa de óleo vegetal e uma colher rasa de sopa de fermento químico e 250 ml de água. Vamos colocar o sal ou açúcar, vamos misturar, vamos acrescentar o óleo, vamos colocar água no fermento para hidratar. Vamos acrescentar o nosso fermento. Acrescentar o óleo. 200 ml de água é o suficiente. Vamos deixar descansar aproximadamente 30 minutos. Um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa. Olha o ponto da nossa massa, gente. Vamos passar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa. A grossura, tá? O objeto que seja o círculo, vamos recortar. Outro círculo, vamos recortar. Coloca no meio e aperta. Vamos esperar descansar aproximadamente 30 a 40 minutos. Olha o resultado, gente. Simplesmente maravilhoso. Vamos pincelar. Vamos pincelar com uma colher de creme de leite e uma gema. Vamos levar no forno dos S grau aproximadamente uns 10, 15 minutos até dourar. Olha o resultado, gente. Simplesmente maravilhoso. Ficou super fofinho. Olha isso. Estamos acontecendo. Vamos, vocês todos tão bom. Compart…. Enrite para o mais pequeno. Ok. Regjando sua obriga a partir. Vale. Doch. Um tremendo amor. Amém.